...de informações, de monitoramento de imagens das estradas. Como é que é isso, secretário? É uma coisa inédita, que em Mato Grosso, em alguns estados, nem existe isso ainda, né? É questão de compartilhar e trocar essas informações com outras forças de segurança. É, na realidade, o Ceará é o primeiro estado do Brasil que tem feito isso. Lá o secretário André, de Segurança Pública, um colega meu da Polícia Federal, ele trouxe as câmeras do DENIT, e o estado colocou algumas câmeras que fazem a leitura de placas. E o mesmo modelo nós estamos adotando aqui no Mato Grosso. O André já estava no governo passado, o governador foi reeleito lá, ele permaneceu. E por determinação do governador Mauro Mendes, a gente está fazendo o mesmo projeto aqui. Levamos a proposta para o governador, ele aprovou. Só que nós estamos dando um upgrade, uma melhora no projeto dele, né? O André lá. O André utiliza as câmeras para a segurança, nós vamos utilizar as câmeras para o estado de Mato Grosso. Basicamente, são capturas de placas e caracteres dos veículos que trafegam no estado. Nas rodovias federais, o DENIT e a PRF já fazem isso. Só que eles fazem de forma a infração. Nós vamos capturar todas as câmeras, todos os carros que passaram. Com isso, a gente pode verificar veículos roubados que estão trafegando nas rodovias federais e estaduais. No estado do Ceará, eles têm um índice de recuperação de veículos roubados de 94%. Ou seja, para cada 20 carros roubados, só um que não é recuperado. Sim. A gente quer também trazer esses números aqui para o estado. Se a gente conseguir trazer isso, muita coisa melhora. Exemplo seguro do veículo, que cai vertiginosamente. Onde você tem um índice de recuperação de veículo muito alto, o seguro do carro cai. Enquanto a partir do cidadão fica mais seguro. Ou seja, vamos dar outro exemplo que nós estamos dando. Nós já tivemos uma reunião com diversos prefeitos, que são cercos virtuais dos municípios. Certo. O que é isso? Por exemplo, a cidade de Nobres, aqui perto de Cuiabá, com quatro câmeras dessa qualidade, você consegue cercar o município. Você consegue controlar quem entra e quem sai do município. E fica na memória. Então, muitas vezes, quando tem assalto na cidade, ou roubo na cidade, você consegue verificar para que região que os bandidos estão saindo, quais os veículos utilizados por eles. E facilita o trabalho de investigação, inclusive de prevenção. Essa questão que você falou, inclusive, haja vista aí uma operação também recente, aquela que estourou um desmanche, ou um depósito de carros roubados ali, a presta de combustíveis, né? Foi em Diamantina, mas na mesma região ali. E aí também se originou da questão da ação a partir... E aí foi monitorando, mas não chegaram naquele desmanche ali. Outras ações, outras ocorrências também aconteceram na região de Sinop. É, nesse sentido. Nós temos que entender que é o seguinte. Não tem como trabalhar segurança sem tecnologia mais. Ponto. Nos países do mundo, se você for na China, a cada esquina tem uma câmera. Se você for em Nova Iorque, a cada esquina tem uma câmera. Se você for no Japão, a cada esquina tem uma câmera. É aquela que tem a leitura da... Monitoramento facial. Geometria facial. Geometria facial. Então o que acontece? A gente tem condição hoje de começar um monitoramento no Estado partindo das divisas e fronteiras. A gente consegue cercar o Estado, depois cerca os municípios, depois cerca as estradas. E com isso a gente tem uma resposta muito positiva na área de segurança. Estatisticamente a gente consegue perceber que onde tem uma câmera o crime diminui muito. E a nossa ideia é disseminar a câmera no Estado inteiro. Agora, só para me cumprimentar, a questão de câmeras ainda e a questão da segurança nas fronteiras que você citou aí, tinha até um projeto de drones e até na época do governo Dilma, se não me engano, tinha um VAMP, veículo aéreo não tripulado. Parou isso aí? Está em processo de implantação, de upgrade, de aprimoramento? Como é que está, secretário? É, o projeto VANT do Estado de Mato Grosso está em andamento ainda. Mas nós temos que, por causa da dificuldade de recurso que nós temos, nós temos que elencar prioridades. E a prioridade hoje do Estado, por determinação do governador Mauro Mendes, é o projeto, o programa de vídeo monitoramento. Porque o que acontece? Se você tem o Big Data, que é uma ferramenta que vai buscar as informações, faz o cruzamento, você consegue, eu vou dar um exemplo simples, né, carro roubado. A gente tem um banco de dados de carro roubado e todas as placas que passarem nas câmeras da gente, a gente consegue recuperar. É simples, parece loucura, mas as ferramentas que hoje a PRF e o Deniche tem, eles só pegam carros que fazem infração, passam acima da velocidade. Não tem esse registro da questão da... Não tem o registro, passou 80 por hora. Então, se a pessoa sair com 80 por hora daqui e for até Cáceres, até Bolívia, ele vai normal. A nossa ideia é destravar esses processos, fazer a parte, trazer o Deniche para junto, que já é um grande parceiro. A PRF também, que é uma grande parceira. Entrar em contato com as empresas que estão fazendo esse vídeo de monitoramento, para que a gente utilize isso para a segurança pública. É o que a gente precisa. Seria só nas estradas federais ou nas estaduais, eu vou abranger na maneira paulatina? Nas estradas federais é parceria com os órgãos federais. Nas estradas estaduais, uma iniciativa do próprio Estado. Secretário, eu queria entrar nessa questão aí, justamente de fronteira. A gente sabe que Mato Grosso tem uma fronteira vasta ali e boa parte da criminalidade tem relação com isso. Essa saída de carros, caminhonetes principalmente, a troca desses veículos por droga, e aí essas drogas voltando. Como é que está sendo feita essa segurança da fronteira ali especificamente? Chico, eu sou oriundo da Polícia Federal. Fronteira é competência da União. Sim. Por omissão da União, omissão, eles não conseguem fazer o patrulhamento adequado à fronteira, o Estado criou o GEFRON, que é um grupamento especial de fronteira, que hoje é o braço armado do Brasil da fronteira. Porque nós temos uma guerra hoje com a Bolívia, especialmente com o narcotráfico, aonde eles levam cargas do Brasil, carros do Brasil e devolvem cocaína. Na discussão com o Sérgio Moro, uma das reuniões que eu tive com ele, a pauta foi a fronteira. Foi explicado para ele, até para os atrás, nós vamos voltar aqui a 2009, 2008, o Mariano Beltrame, no Rio de Janeiro, uma vez, ele falou, não tem como resolver o problema do Rio de Janeiro se não tomarmos conta das fronteiras. E é uma verdade. O Rio de Janeiro não produz cocaína, o Rio de Janeiro não produz munição e não produz arma. E elas chegam pelas fronteiras. Se a União, o Brasil, não tomar conta da fronteira, que é a sua competência, com a ajuda dos Estados, não vamos resolver o problema nos grandes centros do Brasil de criminalidade. A droga passa por aqui. Esse ano o GEFRON prendeu mais de duas toneladas de cocaína já. Isso só o GEFRON, né? Só o GEFRON. Aí você imagina com 130 homens trabalhando. Nós temos 900 quilômetros de fronteira. Nós temos um Pantanal que não é patrulhado. O Pantanal, não sei se vocês são pescadores, mas vocês vão andar de barco lá, ninguém para vocês. É um problema muito sério que nós temos. E nós temos uma fronteira com a Bolívia no Pantanal. Deixa eu colocar até uma anêndoa. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes, até pela casa. Acho que eu estava lá em Barão. É o projeto Ribeirinho Cidadão. Terceiro morreu quase 10 dias. Não via mesmo. Era muito difícil. Nem os serviços básicos do Estado chegam até ali. Não, não chegam. Agora ainda mais o policiamento, ainda mais especializado. Fica à mercê do crime. É verdade. Então você tem uma ideia que a marinha não participa. Raramente sobe até aqui. Não tem estrutura para fazer, entendeu? Tinha que ter. Nós tínhamos que ter ali um enfrentamento de outurno, entendeu? Fiscalização dos barcos, fiscalização de pessoas, entendeu? De cargas que trafegam pelo Pantanal. Nós não temos um controle do espaço aéreo brasileiro aqui. Há dois meses atrás, em março, abril, a Polícia Federal fez uma apreensão de 70 aeronaves que faziam voos Bolívia-Brasil sem plano de voo. 70 aeronaves. 70 aeronaves. Ave Maria. Ou seja, o espaço aéreo está abandonado, o Pantanal está abandonado e nós temos 130 homens abnegados do GFROM tomando conta da fronteira. Ou seja, ou a gente faz um trabalho sério, entendeu? Colocamos pessoas para trabalharem efetivamente, para fazer um patrulhamento ostensivo mesmo, de abordagem, de busca. Ou então nós não vamos resolver o problema da segurança nos grandes centros e vamos continuar tendo o carro roubado aqui e carga roubada. E essa conversa com o ministro Sérgio Moro rendeu frutos? Tem pelo menos a intenção em que pese a dificuldade orçamentária de implantar isso? O ministro Sérgio Moro, a realidade que ele conhece é de Foz do Iguaçu, né? Que é outra realidade. Nós não temos aqui cidades limítrofes na fronteira. Ali o descaminho, né, também? Tem muita arma, tem droga também, tem maconha. Mas são situações diferentes, né? Nós não temos uma cidade no Mato Grosso que faça divisa com a Bolívia. Assim, está na linha de fronteira, como é Pedro Juan, Ponta Porã, como é Foz do Iguaçu, Cidade Leste, né? E lá é Paraguai. Aqui é Bolívia. Paraguai não produz coca. Paraguai produz maconha. Uma carga de maconha que equivale a seis quilos de cocaína. Então é muito diferente. O que nós temos que ter a consciência é o seguinte. O norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, tem que ter um tratamento diferenciado da União. Nós precisamos ter aeronaves aqui em Cáceres para fazer o patrulhamento aéreo sempre que necessário. Não adianta. Eu estava conversando com os amigos da aeronáutica, eles falando que não dá para ter patrulhamento aqui, porque já tem Campo Grande, Anápolis e Porto Velho. Quando precisar, a aeronave decola. O problema é que o avião sai da Bolívia, faz o arremesso aqui e volta. Na hora que ele está chegando, o avião está entrando no espaço aéreo boliviano. Já está e volta. Já perdemos. E tem a questão da realidade, o senhor citou no Acre, é também com essa região de Itaço-Holândia, ali perto de Assis-Brasil. Ali também tem uma grande extensão de fronteira seca também. Essa região toda do Acre. Os charcos ali na Bolívia. Você vem do Acre até aqui embaixo, aqui do lado de lá, é o Parque Nacional do Guaporé. Que é uma reserva florestal. Onde é que estão os laboratórios bolivianos? A região do Beni ali, né? É, o Beni aqui para baixo aqui. O Beni lá em cima, vai até o Acre lá em cima. Então o que acontece? Onde é que estão os laboratórios bolivianos? Que é justamente a nossa fronteira. Ou a gente tem um jeito de resolver isso, ou nós vamos continuar enxugando o gelo. Tratando os efeitos e jamais as causas. Agora só para finalizar, nós estamos já caminhando para a metade desse bloco aqui, Chico. O Chico está costando fazer uma pergunta ali, eu acho que é até aqui do Chico. De orçamento é a questão das delegacias, né? Muita gente torceu o nariz, mas parece que a informação, ela chegou ou foi assimilada de forma truncada. Ou nem foi assimilada. Está existindo mesmo fechamento de delegacias, diminuição de contingente ou não, secretário? Eu digo no interior do Estado. Nós estamos fazendo a atividade de 16 delegacias. Que não funcionam como delegacias, nós vamos ser bem sinceros. Não adianta você colocar lá um policial para tomar conta do prédio e ser um guarda patrimonial. Ele não tira férias, ele não tem final de semana, ele não tem dia, não tem noite. É um absurdo o que estava sendo feito. Um policial tomando conta de uma cidade ou três cidades. Ele não toma conta de nada, ele não faz nada na realidade. O que nós fizemos foi um enfrentamento a isso. O sindicato estava pedindo uma posição. Os policiais estavam pedindo uma posição. E o policial tomando uma posição com a Polícia Federal. Muitas vezes as pessoas falam, mas tem que ter delegacia. Não tem que ter delegacia. Tem que ter atividade de polícia. Ponto. É diferente. Não tem Polícia Federal em todos os municípios. Mas a Polícia Federal está atuando em todos os municípios. Ela faz investigação quando necessária, vai lá e prende quando necessário. E a mesma coisa a Polícia Civil. A Polícia Civil tem que ter atividade de investigação, instrução de inquéritos para exercer sua atividade. É a Polícia Judiciária. Ah, mas quem vai fazer o BO? O BO pode ser feito na Polícia Militar. Pode ser feito pela internet. A Polícia Militar, não. Ela tem que estar em todos os 141 municípios do Estado. Aí é diferente. Esses 16 municípios reclamaram muito? Já assimilaram, já aceitaram essa troca? Como é que... Todo mundo que sai da zona de desconforto nunca fica muito confortável, né, Chico? Não é fácil para ninguém perder o status de ter uma delegacia. Houveram erros estratégicos anteriormente na criação dessas delegacias. Até porque o Estado não consegue repor ainda na velocidade dos profissionais que aposentam. A gente precisaria hoje dobrar o número de policiais militares, dobrar o número de policiais civis, e de bombeiros, e de peritos, e tudo. Só que o Estado não tem caixa para isso. Então nós temos que ser conscientes e saber o que fazer. E saber o que fazer é, nesse momento, a suspensão da atividade dessas delegacias. Os profissionais que ali trabalham, um, dois, no máximo três, vão para a unidade mais próxima. Aí sim, deixarem de ser guardas patrimoniais e fazer o papel de investigação. Agora, só chegando na outra coisa, antes que eu esqueça aqui, Chicão. Vai lá. Com relação, e agora está na Páscoa, você falou a questão do sistema prisional, os agentes que passaram no último concurso. Vai existir essa remunhação? Vai acontecer? Tem a previsão? Terá novos concursos? Haverão novos concursos? Como é que está? Eu não vejo hoje o Estado, nesse momento, pelo menos nesse primeiro ano, esse ano, para o ano e meio próximo, com condições de fazer qualquer concurso. Eu não vou criar expectativa em ninguém de falar assim, ah, vai ter concurso, e o cara começa a estudar, a gastar dinheiro. Acho que quem quer fazer, tem que estudar. Tem que estar pronto. Embora exista necessidade. Não, a necessidade eu não discuto. Nem o governador Mauro discute essa necessidade. Entendeu? Nós temos que colocar a gente para trabalhar. Mas o Estado, ele cria modalidades. Viva nas pessoas, que é o tal do cadastro de reserva. Então, o cara faz um concurso. Estuda bastante. Estuda igual um louco. É classificado e fica naquela expectativa. Agora, vou me chamar. Só que não tem vaga para ele hoje. Ele está no cadastro de reserva, que o Estado tem o direito de chamá-lo de dois, depois prorogar para mais dois anos. Só que a pessoa fala, eu passei em primeiro lugar. Mas você passou num concurso que não sabe se vai te chamar. Eu sempre falei isso. Esse cadastro de reserva, para o Estado, é uma boa alternativa. É como você compra um monte de coisas, você coloca numa patilheira. A hora que você quer, você vai lá e busca um pouquinho. Você vai buscando de acordo com a sua necessidade. Mas, em compensação, para a pessoa que está estudando, que passou, que cria uma expectativa, inclusive familiar de emprego, é uma maldade muito grande. Cria a falsa expectativa. Cria uma falsa expectativa. Eu sou uma pessoa bem honesta no que eu falo. Eu acho muito difícil chamar qualquer pessoa para nomear agora, a não ser se for por determinação judicial. Todo mundo que nós estamos sendo nomeados agora, é por determinação judicial, porque é para cumprir a ordem da justiça. Inclusive os agentes? Todos. Todo mundo. Todo mundo. Isso é devido à falta de orçamento público? O Estado está limitado pela lei de responsabilidade fiscal. Sim. Ou seja, eu não posso nomear ninguém que eu extrapolo, eu tenho prejuízo de diversas coisas. Exemplo, financiamentos federais, limitações do meu CPF, do CPF do governador. Então, tudo isso limita. Inclusive a LDO, a Lei de Direitos Orçamentais, que foi enviada aqui para o Legislativo, está tramitando aqui, vai ser votada até julho, a expectativa, ela já prevê um déficit de 700 milhões de reais para o ano de 2020. Fiquei assustado com esse número. Será votada até antes do recesso, agora, do ano. Regimentalmente. Regimentalmente deveria. É uma preocupação que a gente tem justamente nesse sentido. Cada um que entra aumenta esse déficit. Porque na LDO não está a expectativa de nomeação de ninguém. Cada pessoa que for nomeada aumenta o buraco, o roubo. Secretário, eu queria aproveitar aqui, a gente já está caminhando ali para o final. Narbal, já queria puxar minha orelha aqui, mas eu preciso abordar um assunto. O senhor falou a respeito de feminicídio no primeiro bloco lá. Inclusive lembrar as pessoas que o nosso programa, Nenarbal, ele fica disponível no YouTube, youtube.com.br.tv.mt. Se for mais conveniente, pode ir lá buscar. Se interessou pelo assunto, o secretário falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. E eu quero voltar sobre isso, a questão da violência contra a mulher. A gente está vendo números assustadores aí. Parece que virou moda. É um absurdo até a gente falar isso, mas a situação está complicada. Banalizou. E, em contrapartida, a delegacia, por exemplo, de especializado em violência contra a mulher, não consegue funcionar 24 horas. Está com esse projeto, essa necessidade aí. Mas não conseguiu ainda. Como é que está essa questão, senhor secretário? Vamos lá. Primeiro, eu acho que o feminicídio, ele não aumentou no Brasil. É a tese que eu tenho. É a questão de registros. A partir de agora, a gente tinha uma cifra negra, que a mulher não se sentia segura em procurar a área de segurança, a justiça, para falar dos maus tratos que ela sofria. Hoje ela procura. Então, a gente consegue, com isso, ter mais estatísticas. A gente consegue ter mais números palpáveis. A gente consegue enxergar que essa violência, ela existe, é atuante e cresce. Quanto à delegacia da mulher, o governador Mauro Mendes, desde o primeiro dia de mandato dele, determinou a mim e a minha equipe que a gente coloque a delegacia da mulher para funcionar no plantão 24 horas. Desde então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Primeiro, de colocar instalações adequadas. Porque a delegacia da mulher não é simplesmente um prédio. Porque muitas vezes a mulher chega para lá, chega carregada nos seus filhos. Você não pode colocar crianças dentro da unidade policial. Então, é uma delegacia que tem toda uma particularidade. Até a equipe que vai trabalhar, eu tenho que ter mais mulheres do que homens. E equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Psicóloga. Psicóloga, assistente social. Muitas vezes até corpo médico, se for o caso, dependendo da situação. Então, nós estamos enfrentando esse problema como um dos principais enfrentamentos da Secretaria de Segurança Pública por determinação do governador Mauro Mendes. A primeira dama, Virginia Mendes, abraçou essa causa. Ela me liga, me cobra todo dia. O nosso problema é que o Estado é muito devagar. O Estado, que eu digo o seguinte, para me fazer, contratar uma empresa, para fazer a licitação, para terminar as obras, só para lançar a licitação e para fazer, vai me demorar pelo menos dois, três meses. Para a empresa começar a fazer a obra, ou mais um mês. Para ela terminar a obra, mais três meses. Mas mesmo assim, a gente tem enfrentado, tem diminuído esse trabalho. E eu acredito que até o meio do ano, se Deus quiser, essa unidade vai estar funcionando a todo vapor. Secretário, eu vou pedir licença, Chico. Deixa eu só fazer um registro, coisa bem rápida, respeitosamente ao secretário, discordar um pouquinho do que o senhor falou, que os índices de feminicídio caíram, aumentaram devido à subnotificação. Eu concordo com isso, em relação à violência contra a mulher, mas não ao feminicídio especificamente, porque se a mulher for assassinada lá, aquele índice, só esse registro... Não, é assim, o feminicídio é a morte da mulher, mas eu digo quanto à violência contra a mulher. Correto, correto. A gente não pode também ficar só no feminicídio, e também não é... A diferença é, o feminicídio é por causa que ela morreu por ser mulher. Perfeito. Não é porque ela foi morta. Mas eu digo que a violência com a mulher como toda, além de tudo, causa muito transtorno social. É só essa correção, perfeito. Bom, eu vou pedir licença ao secretário, agradecê-lo, empenhadamente, está até gripado o secretário, estou percebendo aqui, e fez questão de vir a estar conosco, nos dando aí as informações da secretaria, esse balanço, praticamente uma prestação de contas, quase, né, secretário? Gostaria de deixar para o senhor aqui microfones e câmeras abertos, caso nós não abordamos aqui algum tema, algum tópico específico, o senhor possa fazer uso desses minutos finais para colocá-los. Para mim é uma honra estar aqui novamente com vocês, coloco à disposição sempre que necessário, discutir segurança pública. O que o Chico falou, é um tema que a sociedade cobra, a sociedade exige do ente público, e eu como cidadão, como outro qualquer, estou pronto para discutir, aceitar ideias, mandar um abraço para os parceiros do Consegues, que são grandes amigos da área de segurança, e que o cidadão cada vez mais ajude o trabalho de polícia. Não tem policial que não faça o trabalho dele se a sociedade não ajudar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, secretário, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa TV. Chico, obrigado pela parceria e participação. Meu amigo, minha amiga telespectadora aqui da TV Assembleia, obrigado pela paciência e também pela audiência. Temos um encontro marcado aqui em nossa grade de programação, e eu aguardo você numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até lá.